Fim de semana não tem intriga Fim de semana não tem encrenca não O clima é de paz na favelinha Então pode convocar todas as foguetas, entendeu? Fim de semana não tem intriga Fim de semana não tem encrenca não O clima é de paz na favelinha Não tenta, nem experimenta, entendeu? Eu já vou buscar mais uma dose E é ela que ameniza minha neurose Se não aguenta, desce seu engove E pra inveja, eu tô dando forte, forte abraço, tá? Quem faz a favela é o morador Eu fiz daqui o meu ponto de paz Sempre peço força ao Senhor Por favor não esqueça daqui jamais Por favor não esqueça daqui jamais Fim de semana não tem intriga Fim de semana não tem encrenca não O clima é de paz na favelinha Então pode convocar todas as foguetas, entendeu? Fim de semana não tem intriga Fim de semana não tem encrenca não O clima é de paz na favelinha Não tenta, nem experimenta, entendeu? Eu já vou buscar mais uma dose E é ela que ameniza minha neurose Se não aguenta, desce seu engove E pra inveja, eu tô dando forte, forte abraço, tá? Quem faz a favela é o morador Eu fiz daqui o meu ponto de paz Sempre peço força ao Senhor Por favor não esqueça daqui jamais Por favor não esqueça daqui jamais É a griga sua, neguinho Respeito Respeito Fim de semana não tem intriga Fim de semana não tem encrenca não O clima é de paz na favelinha Não tenta, nem experimenta, entendeu?